Pessoal, eu tô na Atlântica, Copacabana, e... Pô, aqui é foda de atravessar. Bora, meu chapa! Consegui... Agora tem que ficar de olho na ciclovia também, né? Bom, tá rolando o cinema aqui na... Cinema na praia. E é hoje, rapaz. É hoje ou é ensaio? Será que é ensaio isso? Vamos lá. É o filme do Hitchcock. Aí botaram a orquestra lá, ó. Olha que legal, rapaz. Não sei se é ensaio, tem tão pouca gente. É ensaio hoje só? É ensaio. Amanhã, amanhã. Ah, vai rolar amanhã. Amanhã que horas? 8 horas. Então a gente tá vendo a prévia aqui, ó. Que legal! Primeira mão. Amanhã é 8 horas. Se alguém quiser. Olha que tem pouca gente aqui, ó. Olha que tem pouca gente aqui, ó. Olha que tem pouca gente aqui, ó. Tchau. 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Valeu, abraço, tchau.